Olá, estamos com mais um Dicas Infalíveis para o seu casamento e o tema é Decida Amar, isso mesmo, decida amar. Então eu quero contar para você uma história que eu estava lendo um livro e fiquei impactada com essa história. O autor diz desse livro que eu estou lendo, que ele estava no aeroporto e ele estava esperando um amigo nesse aeroporto. Aí chegou um homem que estava vindo na direção dele, mas não era ele que estava esperando, não era o amigo dele, era uma família ao lado. E o homem chegou e foi logo no filho menor, o menininho. Ele abraçou o menininho e ficou ali abraçado bastante tempo com aquele menino. Depois ele foi para o outro, maiorzinho. Aí ele foi, segurou o queixo desse menino, olhou dentro dos olhos dele e disse, eu te amo, papai te ama. E abraçou o menino. Aí depois ele foi para uma menininha que estava no colo da mãe, que tinha mais ou menos uns dois anos. E foi, segurou a menina no colo, beijou o rosto dela todo, abraçou-se, sacolejou ela para um lado e para o outro e entregou para o filho mais velho. Aí ele disse, agora eu deixei o meu melhor por último, né? Que era a esposa. Ele beijou ela, deu aquele beijo. Depois que ele terminou aquele beijo, ele olhou dentro dos olhos dela, ficou olhando para ela e falou silenciosamente, eu te amo. O autor do livro vem dizendo que ele ficou assim, impactado com aquele amor todo, com aquela sinceridade toda, com aquela união toda daquela família. E ele rapidamente falou, quanto tempo vocês estão casados? O homem disse, nós estamos casados há 14 anos. E ele disse, meu Deus, e quanto tempo? Faz quanto tempo que você está de viagem? Você, né? Chegou agora? Aí ele disse, ah, é, muito, é, como é que foi que ele falou, gente? Ah, tá. Ele disse, uns dois longos dias. Dois longos dias. Foi o que ele disse. Olha, o autor falou para ele, olha, eu quero ter esse amor todo, essa paixão toda no meu... Não, que eu tenha, né? Essa paixão toda. Aí ele disse, ele esperava, o autor esperava ter essa paixão toda, né? Ele disse isso para o homem. E o homem disse para ele, não espere, meu irmão, decida. Não espere, decida. Essa é a história que eu quero trazer para você hoje. Será que você tem esperado ser feliz no seu casamento? Será que desde o começo você esperava ser feliz no seu casamento? O que é o amor para você? Vamos ler. Vamos ler. Eu te convido a ler em Eclesiastes 3. Capítulo 3, versículo 14, que diz assim, Também aprendi que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. Hoje em dia estamos vivendo, né? Dias difíceis. Dias que os casamentos mal começam e já terminam. Eles não acreditam, as pessoas hoje não estão acreditando que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. Mas a palavra de Deus para mim, para você hoje é que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. Amar não é desistir. Amar é persistir. Amar é se dedicar. Amar é nunca esfriar o seu amor. Então no nome do Senhor Jesus, se você fala assim, olha meu amor está esfriando, é porque você não decidiu amar. Você não decidiu estar junto. Então no nome do Senhor Jesus, a palavra para mim e para você hoje é que venhamos tomar uma decisão. Decidir que é até que a morte nos separe sim. E age o que houver, eu não vou olhar para as falhas. Eu não vou olhar para os problemas. Mas eu vou olhar para Cristo, que Ele já pagou tudo lá na cruz. Ele já pagou tudo. Então para tudo tem uma solução, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus. Por que você não está acreditando que tem uma solução? Eu digo para você, há uma solução. Há uma solução. É preciso você decidir. Quando você decide, o Senhor pode fazer mudanças dentro de nós. Tanto dentro do nosso coração, quanto no coração do nosso cônjuge. Então no nome do Senhor Jesus, que você decida amar. Como esse fato real que aconteceu nesse aeroporto. Essa família, eles decidiram se amar. Não importa as circunstâncias. Muitas das vezes, nós estamos olhando muito para o defeito do outro. Para de olhar. Para de olhar e foca nas virtudes, nas qualidades. Olha, entra naquele quarto, sabe? No nosso casamento tem dois quartos. O quarto que a gente picha, ele todinho falando sobre os erros do nosso cônjuge. E mais tem um outro quarto, que são dos elogios, das qualidades, sabe? Do que é bom o cônjuge. Então no nome de Jesus, quando você entrar para o quarto da pichação, daquele que você guarda ali tudo que o seu cônjuge faz errado. Ore por esse quarto. Não entre para ficar triste, chorar. Mas entre para orar e falar, Senhor, olha aqui. Esse quarto aqui, Senhor, está pichado. Esse quarto aqui é o quarto do erro. Senhor, no nome de Jesus, conserta isso. E começa a olhar, entra mais no quarto das qualidades. E você vai ver que isso é decidir. Isso é decisão. E você vai ver que a sua vida mudará. O seu casamento vai mudar. Vai fluir. No nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra de Deus para os nossos corações. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai. Que o seu amor venha a fluir, Senhor. Ah, Senhor, que hoje venhamos tomar essa decisão. Senhor, decidirmos, Senhor, que... No nome de Jesus, Senhor. Que vai dar tudo certo. Senhor, que o que o Senhor faz durará para sempre. Então, Senhor, no nome de Jesus. Que, Senhor, esse irmão e essa irmã, o Senhor venha a crer nisso, Senhor. Que o Senhor, o que o Senhor faz durará para sempre, eternamente. Então, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Faça resplandecer a Tua luz nos nossos casamentos. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Glória a Deus por essa palavra para os nossos corações nesse dia. Não é? Então, se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilha nas redes sociais, tá bom? Eu tenho uma página lá no Facebook. Família é o melhor empreendimento. Como aqui, não é? Família é o melhor empreendimento. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.